A primeira a perguntar é a Luciana Amaral, do G1. Alô? Tudo bem? Boa tarde, ministro. Boa tarde. São, na verdade, duas duvidas, uma mais de questão técnica. Queria saber se esses recursos são extraordinários ou se eles já estão previstos no orçamento de 2017, aprovado agora pelo Congresso. Se vão ser liberados por MP ou por decreto também. Os custos técnicos, você fala? Não, todos esses recursos, esses 850 milhões. Ah, não. Na verdade, os 850 milhões, eles são parte, na verdade, do orçamento da União de 2016, porque os 700 milhões para o programa Mediotec, eles serão liberados imediatamente, antes do final do mês. 700 milhões de reais do Mediotec. Então, serão repassados para os estados, que serão os executores do Mediotec, ofertando vagas de cursos de nível médio, concomitantemente com cursos técnicos. E 150 milhões, também faz parte do orçamento da União de 2016, que serão empenhados e liberados para os estados, ainda no mês de janeiro de 2017. Então, são 850 milhões, no total, liberados, tanto para o Mediotec, como também para a escola em tempo integral, que tem como origem a fonte orçamentária, o orçamento de 2016. Nós vamos somar a esses recursos, recursos relativos ao orçamento de 2017, que já estão assegurados para que a gente possa cumprir as metas e a alocação necessária ao avanço dos dois programas, tanto do Escola em Tempo Integral, como o Mediotec barra Pronatec. Então, no cômputo geral, a previsão de investimento na área de educação técnica para o próximo ano, somando os 700 milhões de reais que serão executados a partir do início de janeiro, a gente pode chegar a um total de um bilhão e meio de reais, somando essa liberação com outra liberação, outras que ocorrerão ao longo do exercício do próximo ano. E a outra, só uma questão, só para, se o senhor puder me explicar melhor, como é que vai funcionar a destinação desses recursos para o fomento das escolas em tempo integral? O que que na prática vai... Do que que vai resultar na prática desses recursos? Bom, a escola em tempo integral é uma escola que funciona em uma jornada ampliada de sete horas, no mínimo, até oito horas, o que significa dizer que tem um custo operacional bem mais alto do que uma escola regular. Boa parte das redes de educação de nível médio no Brasil, elas têm uma carga horária de quatro horas. na vida provisória que foi aprovada na Câmara e com a negociação com o senador Pedro Chaves, nós incluímos o mínimo de cinco horas que deve ser ofertado pela educação de nível médio no Brasil a partir dos próximos anos, e que isso deve ser crescente na rede de educação pública brasileira, principalmente, e na educação geral, na educação pública e privada. E o que nós estamos utilizando é um mecanismo de estímulo financeiro, de apoio financeiro, para que os estados possam ampliar a oferta de vagas em educação integral para o nível médio. Alguns estados já têm uma rede consideravelmente elevada, significativamente grande, em termos de educação integral. Pernambuco, especificamente, tem cerca de 40% das matrículas no ensino médio em regime integral. E nós entendemos que há de se ter uma disposição do Estado brasileiro para que mais vagas sejam ofertadas. E eu lembrei há pouco, de forma muito rápida, na minha fala, que o Plano Nacional de Educação determina que até 2024, 25% das vagas do ensino médio no Brasil sejam vagas ofertadas em educação em tempo integral. E nós temos hoje, então, somente 6% das vagas. Então, o nosso propósito é deixar um programa consolidado para que a gente, pelo menos, dobre a oferta de vagas atualmente disponíveis para a educação em tempo integral no Brasil. Ajudando no pagamento de custeio, como, por exemplo, de professores, de merenda, e de toda a complementação de custos necessários a que uma escola funcione, pelo menos, num regime de sete horas diárias. Boa tarde, ministro Eduardo do Globo. Boa tarde. Gostaria que o senhor desse um pouco mais de detalhes sobre as matérias que os alunos vão cursar nesses cursos técnicos e que o senhor comentasse também o parecer do fim da noite de ontem que o Jando enviou para o STF, argumentando que essa MP é inconstitucional por não ser adequada para reformas em políticas públicas. Isso porque o governo, essas duas ações de hoje, consideram, enfim, que essa MP vai ser aprovada pelo Senado. Obrigado. Bom, eu tenho naturalmente uma respeitosa divergência daquilo que manifestou o parecer do procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, eu tenho um profundo respeito por ele, mas entendo que há um grande equívoco na interpretação do procurador e no seu parecer que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, porque ele define que não há urgência e relevância naquilo que foi encaminhado em termos de medida provisória para mudar o ensino médio. Eu acho justamente o contrário. Para mim, qualquer matéria no campo da educação é relevante, qualquer mudança, qualquer avanço na área da educação é relevante, porque a educação é a base de tudo. E a urgência está demonstrada a partir dos dados e das estatísticas que nós acompanhamos com relação ao nível médio no Brasil. A gente tem 1 milhão e 700 mil jovens, ou quase 2 milhões, porque cresceu esse número de acordo com os dados do IBGE, que nem trabalham nem estudam. A gente tem 1 milhão de jovens com 17 anos que estão fora do ensino médio no Brasil. A gente tem um desempenho em português e matemática no Brasil que é pior hoje do que há 20 anos atrás. Aquilo que foi publicado recentemente com relação ao PISA mostra que o Brasil está entre os 10 piores países membros da OCDE na avaliação de desempenho do PISA. Então, se porventura isso mostra um quadro caótico e de necessidade urgente de mudança, o que é que pode demonstrar essa urgência de mudança? A educação, a gente sabe que tudo para conseguir mudança significativa ocorre no médio e longo prazo. Não é uma coisa que a gente consiga obter resultados no curtíssimo espaço de tempo. Só que um ano perdido para um jovem que muitas vezes não se vê identificado com o nível médio atual, é evidentemente que isso compromete o futuro do próprio jovem. Então, eu respeitosamente discordo do parecer do relator e imagino que o pleno do tribunal, no caso, o Supremo Tribunal Federal, deve definir como constitucional a medida provisória que já foi votada e aprovada na Câmara e que deve ser votada e aprovada também pelo Senado da República. Então, esse entendimento só vamos ter quando houver apreciação por parte do pleno do Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que ele, o Supremo, deve definir, creio eu, por uma posição de constitucionalidade da matéria. E, por fim, é importante dizer que outras medidas provisórias foram editadas no passado, em matérias educacionais, e que não houve nenhuma contestação com relação à constitucionalidade. Eu lembro o PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, eu lembro medidas provisórias na área do FIES, que foram editadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores, eu lembro o ProUni, e lembro até na área de saúde o Mais Médicos, que também foi instituído através de medida provisória. Então, se porventura todas essas matérias foram julgadas constitucionais, ou pelo menos não houve um questionamento de constitucionalidade, a mudança no ensino médio, para mim, ainda é mais relevante do que muitas delas, e representa a urgência por conta desse quadro absolutamente desastroso que a gente vê hoje na educação de nível médio no Brasil. Você perguntou sobre os cursos técnicos que serão ofertados, depende, não tem uma definição padrão para ser seguida dentro do Mediotec, vai depender, naturalmente, das características das ofertas das redes estaduais de educação técnica, da vontade, naturalmente, daquilo que o jovem quer seguir do ponto de vista de formação técnica profissional, e isso nós teremos um elemento novo, que é o elemento de uma base de dados muito bem formada pelo Ministério do Desenvolvimento, que vai identificar, que já identifica, a rigor, as demandas do mercado de trabalho com relação às áreas de formação técnica de maior atratividade para que o jovem possa também definir a sua trajetória profissional de acordo com uma oferta potencial de emprego no cenário futuro. Bruno Pérez, Valor Econômico. Ministro, boa tarde. Eu queria só insistir na questão do questionamento da PGR, para saber se cabe algum encaminhamento por parte do governo, seja via AGU ou mesmo no Congresso, enfim, os senhores vão trabalhar para verificar a constitucionalidade da proposta, e em relação às medidas que o senhor fez menção no seu discurso, que serão anunciadas agora em janeiro, pelo que o senhor falou, se o senhor pudesse antecipar ou detalhar minimamente alguma delas. Desculpa, o finalzinho não tem... Se o senhor pudesse antecipar, em linhas gerais, quais são essas medidas? Para a educação fundamental e alfabetização. Bruno, com relação a esse programa de apoio à alfabetização e ensino fundamental em parceria com os municípios, nós estamos ainda discutindo com a representação dos municípios, não tem definição com relação a ele, e eu só posso anunciar quando estiver fechado e com o aval do presidente da República. E apoio para que a gente possa fortalecer programas que enfatizem a alfabetização, que é a base da educação de uma criança. Uma criança mal alfabetizada compromete toda a sua vida educacional. E a gente tem desempenhos ainda muito insatisfatórios, para dizer o mínimo, na alfabetização do nosso país. Então, algumas parcerias e alguns focos específicos nos municípios de menor IDH e de pior desempenho de IDEB, que eu, infelizmente, não posso detalhar nesse instante, até porque não está concluso. Você também fez uma indagação com relação ao pronunciamento do procurador da República. Eu insisto, respeito o posicionamento da PGR, mas entendo que há relevância e urgência pelos fatos que eu acabei de defender. E caberá à Advogacia Geral da União levar os subsídios jurídicos e técnicos junto ao Supremo Tribunal Federal para a formação desse juízo técnico e juízo também de constitucionalidade por parte dos ministros daquela corte. Eu já estive, inclusive, com o próprio ministro Fachin há cerca de 30 dias atrás, ou talvez um pouco mais, junto com a procuradora e advogada-geral da União, Grace Mendonça, levando algumas informações com relação à nossa visão técnica e jurídica de constitucionalidade da medida provisória. E confiamos que o Supremo terá o mesmo entendimento. O último jornalista é Marcelo Cosme, da Globo News. Ministro, boa tarde. Eu só queria insistir com o senhor até a primeira pergunta. O senhor falou que são recursos de 2016. Eu queria saber, esse dinheiro é novo? Está sendo anunciado hoje? Esse dinheiro já vinha de um tempo atrás? Não ficou claro para a gente de onde vem esse dinheiro? E se é novo ou não? Por que o senhor falou 2016, ministro? Porque, na verdade, quando nós assumimos o Ministério da Educação, em maio, Marcelo, existia um decreto da presidente Dilma que contingenciou 6 bilhões e 400 milhões de reais dos recursos do Ministério da Educação. E, como se sabe, recursos orçamentários não significa, na verdade, disponibilidade efetiva de que você possa liberar aqueles recursos. Nós levamos ao presidente Temer a posição de que era necessário para cumprirmos o nosso orçamento para esse ano e para os próximos anos, que a gente tivesse um pouco mais de folga orçamentária. E o presidente decidiu descontingenciar 4 bilhões e 700 milhões de reais. É o que nos permitiu, inclusive, levar adiante vários programas na área da educação. Algumas iniciativas, inclusive, de obras que estavam paralisadas. Para você ter uma ideia só, nas instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, a gente tinha cerca de 700 obras praticamente paralisadas. E a gente pôde retomar essas obras e iniciar vários projetos, pagar dívidas antigas com relação ao Pronatec. A gente tinha dívidas do Pronatec superando a casa dos 500 milhões de reais relativo ao orçamento anterior. E, ao mesmo tempo, lançar novos programas, como, por exemplo, o Mediotec, que é parte do Pronatec, para que a gente possa ampliar o total de oferta de vagas de ensino técnico profissionalizante para o próximo ano. Exatamente. Os 700 milhões chegarão nos estados até a próxima semana. A partir de hoje, é tão somente a tramitação e o fluxo bancário. A partir de hoje, está autorizada a liberação, através do FNDE, para que os estados possam receber, nas contas relativas aos convênios de transferência de recursos para a educação técnica profissionalizante, os 700 milhões de reais. Exatamente. E que serão utilizados para que a gente possa garantir 80 mil novas vagas do Mediotec do próximo ano, de formação concomitante entre formação de nível médio e educação técnica. Esse ano, a gente teve uma oferta reduzida e a gente vai mais do que dobrar a oferta de vagas de 2015, que foi o maior número nos últimos dois anos, 44 mil vagas. 44 mil vagas. Concomitantes. Nessa modalidade. Concomitante de ensino médio com curso técnico. Porque há também outras ofertas que serão garantidas para o próximo exercício, que são as vagas integradas de formação técnica, que é aquele jovem que ingressa em um curso técnico e que o curso técnico garante a formação de nível médio ao mesmo tempo, no mesmo ambiente e no mesmo espaço. Obrigado. Muito obrigado a todos. A coletiva está encerrada. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Era isso mesmo.